e meu parceiro você quer aumentar sua taxa hs ó fica no vídeo que esse recurso que eu vou lhe passar vai aumentar uns oitenta por cento viu ó se liga no vídeo aí já chega deixando o leque zampo para falar isso ó vapo bora é salve rapaziada frágil aqui para mais um vídeo daquele jeitão insaneira meu parceiro ó você que é mito mitológico já deixa logo lá que só no começo do vídeo tá ligado né ó o like é muito importante gente o canal tá precisando muito então o feedback de vocês é muito importante deixa o likezão gostosinho um azeite aí e você que não é inscrito já se inscreva no canal e seja muito bem-vindo ativa o sininho aí eu tive o sininho aí olha o capa papai olha o capinha é cai aqui na clock aqui de boa né velho testando essa nova sense é comenta e aí embaixo vocês também sentiram a diferença cara eu senti uma diferençazinha na sensibilidade principalmente eu jogo no gamepad você tá ligado que é bem bem diferente de quem joga no touch tal emulador também sente bastante só caixando tá vendo já repararam que eu a eu rajo cara é agachando mesmo que é um pouco mais complicado de você subir o capa mas é muito mais seguro na hora de você tá na trocação tá ligado se a raja agachando levantando é muito mais importante é é muito mais fácil você não tomar capa entendeu então é bem bacana você fazer isso e rapaziada eu tô com uma paradinha para mostrar para vocês aqui muito da hora cara que esse lance aí do do uma configuração no iPhone que eu comecei a usar agora também vou bater aí meu irmão quase que eu morro para esse doido cara por isso que eu digo para vocês quer rajar meu parceiro pega couve doida não vai de bocão não vai aqui é certeza que você vai tomar você vai levar é pior deixa eu ver como tá parado aqui já matamos dois meu time já começou a cair que é normal né normal quando tá todo mundo espalhado assim é normal cair outro ficar lascado outro se lenhar eu tô com pouca vida e carro acho que dois squad aqui em clock então tem que tomar bastante cuidado que a treta tá rolando aqui filho e olha aqui como tá o movimento você tem um cara aqui e bota cara aí doidão você que você tá aí e falar aparecer opa cara o capa pra jola cadê o outro capa às vezes a m60 ela pina demais aí de perto a capa não vem é normal acontece e agora eu vou dar uma voltinha aqui pegar pelas costas ele foi esperto ele vai se embora já foi se embora ele não é besta besta é eu que tô dando mole rapaziada é se estão ligado que eu jogo no controle é muita gente chega é nova no canal e não sabe tá ligado então eu jogo no controle tá no gamepad quiser tem um gamepad como o meu o link tá na descrição procura gamepad Brasil lá eles tem um gamepad que o que eu uso que é o apex né que é o da flight então muita gente me pergunta o aplicativo que eu uso para jogar é o flight game center é é do é do controle exclusivo entendeu ele só buscar pinha gostoso assim ó tá é uma delícia deixa eu ruxar aqui que eu tô de 12 cara vai ter que se ganhar porque eu tô com a 12 tipo daquela 12 xarope o cara já tomou um outro vai ficar de bocão vem vem só tranquilidade de um girinho tá meado aqui com essa 12 é um tiro só cartaz deve estar com 100 de vida ou 12 forte meu parceiro que isso então rapaziada deixa eu falar para vocês esse recurso cara eu já vou já mostrar para vocês tá deixa só acabar um pouquinho a treta aqui eu já vou mostrar para vocês aqui como que funciona é uma boa configuração dentro do iPhone você vai entrar no na configuração do iPhone e lá vai ter todo o procedimento só que a galera acha que é só aumentar o curso móvel lá e deixar ele alto que a sensibilidade vai ficar alta e tal vai ficar gostoso o carro vai sair fácil quer dizer mais fácil que sair sai de qualquer jeito tá ligado então vou mostrar para vocês detalhadamente vai como que faz essa parada meu você vai ver cara eu comecei a usar mano nossa senhora eu tive que abaixar a sensibilidade Y velho a minha sensibilidade Y ela tava alta para poder o capa vim eu deixei ela baixinha meu boneco nem nem para controlar tá tá bem facinho para controlar ele assim a sensibilidade tá bem gostosa sabe tô que nem aquele japonês mesmo tocar sense tá ligado tocar sense o que mano assim está muito gostosinha para ruxar vocês tem que ver velho na hora do ruxo trocação de perto gelar tudo fica mais fácil fica mais gostoso flui mais mano e eu tô curtindo muito cara tô curtindo muito mas quem me conhece sabe que eu mexo direto né eu não paro de mexer mano na configuração mas configuração é isso cara não adianta você tem que estar sempre tentando mudar a galera que joga no emulador também tá sempre mudando sempre buscando melhoras entendeu E aí e peraí que eu senti que tem um cara aqui peraí rapidinho rapidinho que eu já vou mostrar a configuração para vocês só relaxa para ele faz esse doido aqui faz esse doido meu irmão tá tá parecendo que tá de hack mano velocidade eu acho que ele ativou a lock tá ligado o cara ficou na velocidade da bexiga mano que isso deixa eu subir aqui e tá para levar o último que tinha do meu eu vou ficar sozinho agora é solo vs squad pronto era o que eu ia rodar solo vs squad já tô solo vs squad troca agora deu o cara aqui tenta subir a capinha nele opa passou demais já gelou só olha se ele é bom para jogar vem meu parceiro bota a cara aí doidão bota a cara aí doidão opa deixa eu puxar aqui ó a malícia a malícia se ele botar a cara ele toma meu amigo se pega agora ai papai já foi meu amigo se pega a primeira se pega a primeira meira tô rasgava a cabeça dele doidão esse amiguinho eu sabia que ia vir ó ó o capa capa tá vindo muito fácil bom se liga aqui ó vou mostrar para vocês aqui você vai entrar em geral no iPhone tá aqui eu tô jogando no iPad mas a mesma coisa você vai em ver acessibilidade em acessibilidade você vai descendo vai descendo vai procurar aqui ó é controle assistivo no controle assistivo você vai identificar é o ponteiro aqui quer ver ó vou abaixar aqui um pouquinho aqui não é aqui não curso móvel curso móvel mano você vai clicar em curso móvel tá aqui ó tá vendo tá vendo eu acho que vem individual ou refinado você vai ter que colocar preciso meu parceiro preciso mano agora vou te falar vai ficar mais solta a mira o capa vai vir muito mais abusivo tá ligado agora aqui ó também tem a velocidade do curso móvel eu não eu não eu não aumenta aqui no iPad mano porque já é alto demais mano no iPad a sensibilidade já é nossa então eu deixo zerado aqui no iPhone eu aconselho você pode você aumentar 60 para jogar no controle não mas quem joga no touch pode aumentar viu pode aumentar pode deixar sem se quiser ou 60 ou 120 que vai rodar gostoso mano agora para quem usa gamepad mano usa no iPhone 3040 no máximo e no iPad você pode zerar que não precisa que o iPad já é muito sensível tá ligado agora para a partida então rapaziada aí tá ligado não tem muito segredo vocês viram aí que não tem muito segredo pode fazer que o bagulho vai ficar insano aí frágil mano olha como o tiro tá grudando gostoso mano agora você viu que não escapou muito capa que eu não tá escapando tá pegando tá grudando bastante vai tá colando bem no cara mas não tá subindo capa a questão do capa é só você ajustar mano é a sensibilidade da mira tá ligado né nem tanto ó vou aumentar um pouquinho aqui ó mano vai vir um capa vai começar velho tá ligado é só ajustar a sensibilidade da mira mano e aos poucos né você vai aumentando um pouquinho abaixando um pouquinho que o capa vai começar a vir mano é que tá de muito longe mano tá muito longe aí é só rajada e o parceiro tá com medo vocês estão com medo é tá tá cara aí doidão vocês não é bom para jogar não é bom para jogar e aí tá pera aí botar um gelinho gelinho rápido papai tem que ser senão dá ruim galera segurança em colocar gelo é muito importante porque quando você coloca o gelo muito rápido cara é quando você toma uma rajadinha assim e tal você já gela logo mano não tem não tem não tem crise velho eu já dei aumentado na sensibilidade da mira é vai começar a melhorar mais os capas se liga só viu deixa começar a aparecer os dois então que eu vou esperar que eu aceitar para cá e aqueles cara tão lá para cima do morro eles vão ter que tomar mano a se vai a se vai papai olhando aqui para cima também né pode dar mole não mas os cara fica só de olho mano de butuca e aí aparece aí doido aparece aí doidão cadê você doidão vai dar uma bugadinha na mira aqui para poder ver se aparece alguém é muito importante também é muito importante vem cadê os caras não sei se vai começar a vir eles vão ter que vir eles não vão pela esquina da lá eles não vão tô vendo que o cara to meio burro às vezes olá na bugadinha e na bugadinha Opa olha lá falei vou te bugar aqui achei achei aí já 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 aí ó o capa já saiu já são capinha já vai começar a sair agora o caso da sensibilidade que eu aumentei da 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 mira ela é de gente que não dá valor mas é muito importante rapaziada é muito importante mesmo tá vendo já começou a sair os capim de boi e depois só aumentar mais um pouquinho mais dois ó se aumentar mais um pouquinho cara já vai sair mais ainda agora não aumenta muito não passa da cabeça aí não pega não gruda legal tá ligado não é importante você fazer isso tá gostosinho no azeite cadê esses cara E aí 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 e lá o que dizinho e vamos para o abraço será que vai rolar boiá tropa diga aí será que vai rolar boiazão aqui agora e a hora que eu não pegue um squad e a velocidade fechada ali em cima que não vai dar ruim e tem que eu tenho gelo suficiente para trocar e vamos que vamos vamos a menina é a minha senha se muita gente já sabe já falei milhões de vezes no vídeo eu não uso a sensibilidade alta até porque não compensa cara muito ruim de controlar não a trocação você vai 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 não vai ter chance de matar muita gente vai se perder cara vai por mim não compensa muito tá pelo menos ninguém me pede porque o analógico ele é ruim demais de controlar então é melhor você tá uma sens bem baixinha bem de boa ali que você consiga controlar subir capa é deixa ali intermediário para rajar por exemplo na hora do puxar rajando o cara aqui ó por exemplo tá sendo levantando tá vendo o capa já começou a ouvir normalzinho deixa eu botar um gelinho aqui a mano agora não tem nem aí porque ó tô lascado eu vou correr para casa e já tem cara aqui já tem cara ruxando aqui também a esse aqui vai tomar a minha tapinha de boa sem crise de rajar a mano e pegou de na croco doidão pegou na coro coro rapaziada deixa o likezão se inscreva no canal valoriza o fra fra aí vou começar as live no meu canal de live lá então vai lá doidão tamo junto é nóis